Música Os órgãos de trânsito estão empenhados em formar muito mais que um motorista, mas um verdadeiro cidadão. E acima de tudo, educar adultos e crianças para a convivência civilizada. Esse também é o compromisso dos Correios. Afinal, além de levar cartas, a ECT também leva cidadania a todo o Brasil. Uma das parcerias que tem dado excelentes resultados é a dos órgãos de trânsito com os Correios. A soma de forças combina o que ambos têm de superior, responsabilidade e credibilidade. Os Correios desenvolveram um know-how especialmente para atender as necessidades do cliente. Uma carteira de motorista pode ser entregue via SEDEX até em 24 horas. No caso da notificação de infração, ela tem a entrega garantida e comprovada devido ao sistema de AR dos Correios. Outra vantagem dessa parceria é o fim das filas e da superlotação dos postos dos DETRANS e órgãos de trânsito. Porque os Correios podem receber multas, taxas, IPVA e seguro obrigatório. Tudo ao alcance do usuário. Já existem postos avançados do DETRAN operando dentro dos Correios em alguns estados brasileiros. Também existem postos avançados dos Correios dentro dos DETRANS. E ainda os postos podem funcionar online com os departamentos de trânsito. Ou seja, é acesso imediato à informação e antecipação de ações estratégicas. Além disso, a empresa pode viabilizar desde a impressão de diversos documentos e formulários até a digitação e disponibilização de dados em meios magnéticos. O que significa apoio logístico com velocidade e eficiência. Consulte a gerência de vendas da Diretoria Regional dos Correios em seu estado. Pense sobre as possibilidades dessa parceria. Porque ela significa muito mais que conforto para o usuário final. Significa cidadania. Os Correios e os órgãos de trânsito levam cidadania para todo o Brasil. Com rapidez e segurança.